Agora a gente vai ver o resultado, como está a capa de almofada depois dessa lavagem. E essa máquina é terrível, ela judia da roupa mesmo, hein? Vamos ver se está tudo bem aqui ou se deu tudo errado. Tchan, 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 tchan. Olha, aqui está a capa de almofada, as laterais estão coladinhas, ó, bem coladinhas, tá certo? Todas as laterais bem coladinhas, ó, certo? E agora vamos ver o fecho, se o fecho ainda está funcionando. Vou mostrar bem isso, ó. Vamos ver se o fecho funciona ainda, ó. Funciona, ó, fecho todo colado, ó, todo coladinho, viu? 100%, show! Viu só? Que dica boa que eu dei, hein? Ó, se não se inscreveu no canal ainda, aperta esse botão aí e se inscreva pra você...